Hoje tem Câmara do Desafio, eu tô doido por uma clava E eu acho que eu também vou dar um tapa no visual dessa casa Tá muito vazio o jeito que tá aqui, eu não tô gostando Caraca, o Serra fez uma casa nova da hora, hein? Gostei Mentira, que isso é na direita de verdade Vamo aí É na direita de verdade, moleque Irmão, era na direita de verdade, né? Digamos que... Sumiu Calma aí que eu já resolvo isso Aí, ó Vai dar certo, vai dar certo Eu acho Calma Vou fazer isso aqui e isso aqui Aham, tava desse jeito aqui, não tava? Olha os blocos de nederita aí, ó Irmão, quem deixa 10 blocos de nederita moscando? Tem que ser muito louco Só sei que tá na hora dessa rapazeira tomar juízo e parar de ficar moscando Tá, não aguento mais ir lá na casa do pote toda vez que eu quero usar uma mesa de ferraria Então vamos fazer logo a nossa? Tchablau plau Deixa por aqui Vamos... Nossa, moleque Que um pack 20... Meu Deus, eu vou muito esconder isso aqui Quem quiser vai ter que procurar pra caraca, meu irmão Ó Cê tá doido Eu preciso de 1, 2, 3, 4 Como é que eu vou fazer? Então enxada de diamante Só lamento Tome Agora a enxada vai ser de nederita também Então sim 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, eu preciso de 5 só E eu posso cobrar um preço justo pelo resgate dessas aqui O que vocês acham? E eu acho que vale a pena Eu já falei que nesse servidor aqui é tudo nosso Principalmente se deixar moscando na rua Então não tem do que reclamar Deixaram moscando porque quiseram Ó Ó Ó Olha o pai Chama Na dedicação exclusiva Que sacanagem, mano Melhor começo de episódio que eu já fiz na minha vida, meu parceiro Chama Ah Ah, o Vitor do Velho Testamento teria a pena de roubar os outros O Vitor do Novo Testamento não tá nem aí Quem mandou deixar moscando? Bom, fiquei sabendo que o pote foi no The End e matou o Ender Dragon Deixa eu dar uma verificada por aqui Se ele não tem nenhum Melytra moscando também Porque, mano, esses caras deixaram o Enderite moscando O Melytra e nada é a mesma coisa, né? Vejamos o que temos aqui Ah, não tem nada nesses baús aqui embaixo Eu me lembro que ele falou que ele tem um baú escondido que ele chama de cofrinho Vamos ver uma coisa aqui Não, não tá aqui embaixo Deixa eu ver E também não Moleque, eu vou achar Eu vou ter que achar Opa São barris Mas estão vazios Ai, meu Deus Uma cama Isso aqui já dá direto lá embaixo? Dá direto lá embaixo Então, provavelmente, não tá ali Bom, e se ele tiver cavado pra parte de baixo? Tem lã aqui? Vamos ver essas lãs Oh Será que tá aqui? Deixa eu ver Ovo do Dragão Ué, por que ele tá guardando ovo do Dragão? Quem tá achando que ovo do Dragão é um item especial? Sei lá o quê? Deixa aí Eu quero o Melitra Eu não quero saber de ovo do Dragão Eu hein, se ele tá achando que ovo do Dragão é um item super mega raro O problema é dele Eu não tô nem aí pra isso Ah, eu queria o Melitra, velho Será que o Foca tem o Melitra, mano? Qual a chance dele ter o Melitra e ter deixado o Moscano? Ele tem três calças de diamante Se bem que ele foi lá no Ancient City Por isso ele tem três calças de diamante Eu vou ver se eu acho uma Elytra por aqui O livro de velocidade das almas Uh, isso aqui é bom, hein? É, já roubei um remédio no durabilidade 3 aqui pra colocar na minha Elytra Assim que eu encontrar ela, mas... Parece que ninguém deixou uma Elytra moscando por aqui, mano Não acredito, mano Que eu vou ter que ir no Nether Ou melhor, no The End Atrás de uma Elytra Ah, nem que preguiça Serra, você é a minha esperança Não me decepcione Calça de diamante, diamante, tá Talvez ele também tenha ido no The End Ele foi Tem casca de shulker aqui Uh, pó, Furans Já vou roubar aqui uns dois packs, moleque Pra fazer de foguete Que isso? Ó Chama, até papel já tem Cara, eu tô incrédulo Que ninguém deixou o Melitra moscando Os caras deixaram o Netherite moscando Mas não deixaram o Melitra, mano Ah, velho Dá licença Tá, eu já vou juntar isso daqui, então Que é pra facilitar a nossa vida Na hora que a gente pegar a nossa Elytra E também já vou fazer isso daqui Pronto, três packs de foguete Agora quero ver se não vai dar boa Ah, é verdade Deixa eu ver se eu encanto também A minha inchada aqui Caraca, quanto livro Caramba O pessoal ar se emporgou Ah, só eficiência 4? Tá bom Serra tem livro Depois a gente resolve isso daí Aqui, ó Outra eficiência 4 Ah, moleque Deixaram ele dando sopa Que é nosso É tudo nosso Ó, tem gente pagando pra usar farm Quem será que é o cara Que tá pagando pra usar farm Isso aqui é raridade Merece um prêmio de boa conduta Tá, vejamos Segundo o nosso Carnot Chunk Base E está neste local aqui O nosso The End Na verdade é o Stronghold Que vai levar pro The End Então, ah Até que a gente andou meio caminho A gente já tá em 800 A gente precisa ir pra 1700 200 É só a gente andar reto aqui Um pouco naquela diagonal Que a gente vai chegar lá Acho que eu tô comido suficiente Pô, na moral Tamo com 68.080 inscritos Aqui no YouTube Então se inscreve aí Pra me ajudar a bater os 70 mil, tá? Conto com o apoio de vocês E quero muito bater essa meta Como a gente vai lá só pra pegar uma elytra Eu não vou me preparar tanto assim, não Eita, o que que é isso? Eu, hein? Não tem entrada, não? Ah, é uma farm de creeper Ok Uma farm de creeper aqui Top ou não top? Não sei porquê Mas tem uma cara de serra É, parece que é por aqui Se tem um barco Provavelmente tem uma descida Perto do barco Mas eu não tô vendo nada, véi Opa Cobblestone Não é comum ter uma cobblestone aqui Ahá É isso mesmo Show de bola Chegamos Ai, ai Aí vem a parte ruim Agora eu tenho que encontrar Onde é que tá essa parada Ô, meu Deus Eu odeio essa parte Eu não sou fã de labirintos Ah, achei Vambora Caraca aí Perfeito lugar, hein? Caramba Que porcaria, véi Pô, não tem um ser humano decente Aqui pra fazer uma escada, né, véi Meu Deus Tudo bagunçado, mano Pô, os caras esquisitos Eu vou até pegar um monte de pedra aqui Porque eu vou precisar Provavelmente Certo, então Já que fizeram tudo bagaçado Aqui eu vou fazer também Vamo lá Xablau E Xablau Corre Pelo amor de Deus Deixa eu atravessar Caramba Pelo amor de Deus O que que é isso, véi Bom, vambora É hora de encontrar uma elytra Nesse lugar horrível Que já exploraram E provavelmente a elytra Mais próxima Deve estar na casa do chapéu Oh, maga Agora eu tô lascado Cara, se aqui não tiver um barco Eu simplesmente vou desistir Não vou pegar mais essa porcaria, mano Na moral Mano, os caras varreram O início lá, véi Eu até entrei no Azende City Que eles deixaram livre lá, ó Ou melhor Que eles deixaram itens E catei alguns itens lá Catei um pouco de ferro Um pouco de ouro Diamante Mas em compensação Não tinha a bendita da elytra, mano Nas Azende City Oh, porcaria Inclusive Eu preciso matar um pouco De vocês também É, pelo visto Não tem mais nenhum Dano sopa por aqui Mas lá em cima tem Cara, será que essa Ender Pérola Chega lá em cima? Se chegar É GG demais, tá? Vamos ver Parece que sim Ah, moleque Boa Ah, cretino Você não fez isso, não Técnica israelense Que eu já ensinei Ó, chama Que tem cachorro Aleluia Beleza Vamos pegar o que quiser pegar aqui Pô, até que a pazinha tá boa Vai ser logo uma audição Ah, dá pra levar Qualquer coisa ela pode ser útil Uma Picaretolos O que eu posso jogar fora aqui? Eu vou jogar essa besta fora Sinceramente, ela é muito ruim ainda Vou deixar ela por aí Que depois eu vou fazer uma melhor pra mim Bom, vambora pegar algumas cascas de shulker E meter o pé daqui Meu Deus Servidor tá indo de arrasta Tô voando muito rápido Técnica israelense aqui, ó Ih, ih, ih Ih, ih Ok Mano, tomei um lagaço aqui E quebrou meu totem, véi Meu Deus do céu Morre logo, infeliz Pega, 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 pega Beleza, fui Tá bom, duas shulker boxes Depois eu me reembalo com o resto Agora eu vou mudar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Que eu não quero correr risco mais, não Beleza, o que é pra guardar Tá guardado Eu acho que agora Antes da gente ir na Trial Chamber Eu preciso fazer exatamente um arco novo Porque esse arco aqui Ele tá meio fuleiragem E eu acho que outra coisa muito legal Que eu poderia estar fazendo também É roubar outro totem na casa do Foca Eu acho que é isso que eu vou fazer Ó, o cara tá cheio de totem Eu que não vou correr risco de ir pra lá sem totem Deus me livre Tá, agora eu preciso falar com ele Pra conseguir uma coordenada Pra uma Trial Chamber Porque ele já foi pra lá Caso você não se lembre O safado me matou a FK com uma clava Filho da mãe Bom, sem perca de tempo então Vamos lá fazer um arco novo Com encantamentos tops E aí sim a gente vai lá enfrentar o Ender Dragon Porque esse arco aqui não vai dar não Tá muito porcaria Que Ender Dragon, mano A Trial Chamber Meu Deus, tô ficando doido Deixa esse arco aí Porcaria Ai, ai, nós vamos lá de novo Só pra constar que eu já estive aqui, tá? Afinal de contas a minha letra já tá com Inquebrava e Remendo E também a minha bota já tá aqui com Velocidade das Almas Tá dois Mas depois a gente encontra outro Velocidade das Almas 2 E deixa com Velocidade das Almas 3 Aí vai ficar top Tá, sem perca de tempo então Vamos esperar outra vez aqui em XP Pra gente poder encantar esse arco aqui E deixar ele boladaço Eu acabei de me lembrar Que eu tinha coordenadas nesse lugar aqui Então tecnicamente Eu não precisei das coordenadas do foco Eu só cavei aqui, ó De cima pra baixo E agora é hora do show Eu tenho umas poçõezinhas aqui Umas que eu roubei de mal presságio Cinco E outras que eu farmei aqui sozinha mesmo Eu vou logo tomar essa daqui E vamos ver no que que vai dar Aquilo é um cofre ou é a impressão? Eu não sei ainda o que que é cofre E o que que não é aqui, rapaziada Isso é um... Ah, isso aqui é um cofre já Ah, ó, boa Vou aproveitar a chave que eu roubei do foco Então, calma Homem Pô, eu podia ser o sortudo Que ia dropar de primeira o bagulho, hein Não dropei Mas pelo menos Tá, poxa, menor Vamos pra bagaceira Vamos lá, meu padrinho Vai começar a hora do show Spawnar Primeiro eu ver o Silverfish Silverfish é fuleiragem, né Bom, eu sei que vocês já viram isso aqui Um milhão de vezes, galera Então eu meio que vou ignorar essa luta aqui Vou só ir fazendo aqui E mostrar pra vocês os compilados, né Se eu conseguir catar alguma coisa aqui Se eu não conseguir Vocês também vão saber Nossa, mas que bicho chato de acertar Silverfish, hein Meu Deus do céu Beleza, eu ganhei poção de velocidade Olha que top Dropa chave, dropa chave Mano Comida não Pelo amor de Deus Já trouxe um monte de comida Peguei mais comida Tá Ok Essa aqui é aquela trial chambers Que eu tinha coordenada dela, galera Ali em cima é mob spawner? De traça de novo? Ah, nem Livro de correnteza Não quero Bom Vou aí matando tudo aqui Vou compilar pra vocês aí Esses drops aqui e tal E também os baús que eu for abrindo E vocês vão vendo aí o que eu vou coletando Fechou? Mentira Você viu o que eu vi, Foca? Não, não vi, não Eu não tô aí Ô, Foca Se eu te falar aqui no segundo cofre que eu abri Dropou o núcleo pesado Era cagado, velho Passei duas horas nessa merda aí, velho Mano, no segundo que eu abri Dropou o núcleo, Foca Eu tô com uma chave à toa aqui ainda Que eu posso gastar Mas já pega outro aí Duvido no segundo Eu também duvido Eu também duvido Mas pra isso tem que ter um cofre Eu não tô vendo nenhum cofre aqui, mano Só aqueles outros cofres Só aqueles outros cofres Não tem aquele cofre azul Ah, é pouco por dungeon Não vai achar Eu acho que outro, não Eu achei dois No segundo dropou, mano Caraca, velho Eu achei que era mais difícil Catar isso Era assim mesmo? Não Lógico que não Acabei de falar que eu passei duas horas Pra pegar isso mesmo O real passou duas horas? Tu não falou pelo meme? Meu amigo Então o pai tá com saldo da sorte no verde, meu irmão Não, deu sorte pra caramba Cê tá doido Respeita a minha história, inscritos Respeitem as minhas histórias Deixa eu ver agora É nada Ofoca Eu quero ter um bloco de diamante Eu peguei um bloco de diamante, mano E tá ligado que isso daí é mais raro do que a... Por isso que eu falei que eu peguei um bloco de diamante, velho Ai, mano Eu vou embora daqui, na moral Acho que eu já zerei a trial chamber, velho Se bem que eu preciso matar um Breeze, né? Pra poder catar a varinha lá Sim, sim Tem que catar duas Ah, nem Eu não encontrei nenhum spawner de Breeze ainda, mano Eu vou sair correndo Se bem que eu posso olhar no bolo de vocês, né? Sai fora, velho Bom Eu confesso que eu achei que ia ser muito mais difícil Muito mais difícil Mas, velho Foi um dos desafios mais fáceis da minha vida Catar essa clava, mano Olha isso Foi muito rápido, cara Clavinha na mão Mano Isso foi muito rápido Sinceramente foi muito rápido Caraca, moleque Eu ainda dropei um bloco de diamante Que é o item mais raro da trial chamber Isso aqui foi da hora Bom, tenho mais três chaves aqui que eu coletei E pelo visto lá não tem mais cofre, galera Os cofres que tinha eu explorei No primeiro veio porcarias Que foi o que vocês viram primeiro No segundo a gente catou o núcleo pesado E no terceiro a gente catou o bloco de diamante Mano, a gente literalmente foi muito cagado Bom, perfeito Agora é o seguinte Eu preciso dar uma tunada nessa clava Porque no próximo episódio eu quero testar ela Contra quem me testou E começar a colocar a mão na massa aqui no centro dessa vila Porque eu acho que esse lugar aqui tá muito parado Precisa de movimentação Mas antes de qualquer coisa Aproveitando que o efeito da trial chamber foi embora Eu acho que é hora da gente dar um trato nessa casa aqui Já aconteceu coisa demais nesse vídeo de hoje Então eu não pretendo fazer uma decoração tão grande assim Até porque nesse vídeo vai atrasar mais do que já atrasou Eu fiquei doente Por isso que vocês demoraram pra ter um vídeo novo, galera Então me perdoa A garganta do pai tava muito ruim Ai, eu não aguento mais Ai Não sou nenhum bom E é o seguinte Tá pronto Essa aqui é a parte de cima da nossa casa Ficou com a decoraçãozinha simples Porém interessante Depois que a gente tiver um pet Esse lugar aqui vai ficar um pouco mais animado Acho que esse cantinho aqui tá top Pra gente colocar aqui O nosso livrinho dos subs e dos membros aqui do canal Inclusive eu quero mandar um salve pro Loi e pro Silas Que se tornaram membro carvão Pro Pedro Botelho Que virou membro ferro O Senhor Peru e o Lucas Lopes Que se tornaram membro carvão aqui no YouTube Muito obrigado, rapaziada, pelo membro de vocês Valeu, Pedro, pelo membro ferro Tamo junto E também quero mandar um salve especial pro Flash E pro Israel Lucas Que se tornaram sub lá na Twitch Valeu demais, rapaziada O membro e o sub de vocês Ajudam diretamente aqui no canal Como eu já disse pra vocês anteriormente Eu comprei um microfone novo E é vocês que estão me ajudando a pagar ele Porque sim, foi caro pra caraca Então muito obrigado, gente Por estar ajudando a melhorar as qualidades dos vídeos aqui do canal Inclusive o Pix vai estar aí na descrição também Pra quem quiser fazer uma doação Eu também vou estar te colocando aqui no livrinho dos membros e dos subs Fechou? Lembrando, Pix acima de 3 reais, tá? E caso você se tornar membro ou sub Você também vai aparecer aqui no livrinho Fechou? Já a parte de baixo Primeiro eu vou sair aqui Pra vocês pegarem a imagem entrando Olha só que top, hein? Tá bem arborizado porque eu gosto Tem uma armazinha aqui de 24 baús Alguns itens úteis que a gente vai utilizar Os que já estavam aqui Outros novos que eu coloquei Com exceção disso aqui E eu resolvi fazer uma fornalha industrial aqui pra gente também, mano Que já sou batata pra caramba Enquanto eu fui construindo isso daqui Eu fui coletando batata lá no céu Cristo amado Esse foi um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida Da onde veio esse bicho? Meu Deus Ainda bem que eu acabei de construir E ainda lembro onde é que tava cada coisa Caraca, que susto, moleque Depois desse susto sinistro Eu ia dizendo que aqui ficou Uma decoraçãozinha simples Simplesmente pra poder tampar a decoração Ou melhor, a decoração não, né? Pra poder tampar a construção da nossa fornalha Não é uma mega fornalha É uma fornalha de 10 fornalhas Mas que já é o suficiente Pra gente esquentar o item muito rápido aqui Caso a gente queira Bom, ficou assim Esse aqui é o nosso armazém Depois eu vou dar uma organizada aqui Pra saber onde tá cada coisa Mas eu acho que eu já fiz coisa demais Pra esse episódio de hoje Não esquece de se inscrever no canal E de deixar nos comentários O que você achou da nossa nova casa E aí E aí